Salve galerinha do YouTube, estou aqui de volta agora para mostrar para vocês como funciona o programa de converter vídeo e áudio é aquele programa que se chama vídeo converter factory Bom nós vamos começar aqui ensinando algumas funcionalidades do programa é um programa muito fácil de se usar e tudo começa quando vocês adicionam um vídeo ou um áudio eu já estive mostrando como se converte o vídeo agora nós vamos estar ensinando para vocês como se converte áudio e já mostrando algumas funcionalidades aqui do programa primeiramente vocês vêm aqui na parte no cantinho aqui esquerdo do programa onde tem addfiles que adicionar conteúdo alguma coisa assim acho que é isso então vamos lá adicionar áudio eu sou com uma música aqui que já está na minha parte do computador vou abrir o programa já está aqui na timeline desse lado aqui é formato MP3 e desse lado aqui não importa ainda que esteja em a função dvd que foi o último que eu usei então para formatar vocês vem aqui do lado direito está na função dvd que então nós vamos estar usando a de áudio olha aqui a quantidade de formatos que o programa ele tem você pode escolher conforme a onde você precisar aí vai que interessante no web até para o YouTube aqui então vamos lá no diáudio eu estarei eu estarei convertendo aqui para WMA esse programa esse formato aqui vejam aqui que já mudou simplesmente vocês quando forem converter vem aqui em Home mas antes de vocês usar essa funcionalidade toda você vem aqui nessa pasta que é para vocês escolher para onde será enviado aparece aqui uma tabela né do computador as partes que você tem eu escolhi a área de trabalho ok já mostrou aqui desktop aqui nesse cantinho Open Folder vai para a pasta do computador para você escolher também acho que é quase a mesma funcionalidade de lá e configurações que é settings aqui está aqui fica é toda a resolução do áudio né se você colocar um vídeo estará tudo aqui a resolução o bit é formato como é o áudio está aqui 128 kbps é WMA control onde está ainda que se você quiser mudar colocar aumentar aqui os seus bits ou abaixar aqui você pode escolher essa daqui mesmo então aqui está normal o formato certo ok depois de tudo certo você já pode é converter em Home Prontinho é muito rápido para converter e já está aqui eu mostro uma mensagem aqui é com sucesso você ok ele já vai direto para pasta onde está o seu MP3 tudo certinho basicamente é só isso pessoal é muito fácil você quiser uma versão aí paga onde o programa te oferece muito mais acesso a algumas outras coisas lá é isso aí a lixeira aqui para você voltar apagar tudo e fazer o seguinte tá jóia então pessoal bastante é isso aí muito obrigado pela hora dá um ok no nosso vídeo para nos estar ajudando e estejam com Deus aí falou pessoal até mais tchau tchau tchau